Galera, estamos começando mais um vídeo aqui em Perenópolis, hoje estou com um golzão aqui da Seleção Brasileira. Esse é original mesmo? Seleção Brasileira? Isso. Olha o som do menino. Camisa 10? Jogador. Mas você é nota 10 então? Hã? Jogador? O gol, né? O gol. Mas você não é não? Ele é jogador nota 10 ou não? É, o serviço do rapaz. O serviço dele é, né? É você que faz esse interior aí, meu cabelo? É nós mesmo. Parabéns, hein, meu irmão. Tá diferenciado, hein? Valeu demais. Você não economizou um real, né? É, só o material, a mão de obra é minha, né? A mão de obra é sua, né? É, tem o estofamento sim, do som não, né? Que história que você tem com esse carro aí, mano? Ah, é meu primeiro carro, né? Esse foi o seu primeiro carro? Foi, e eu não vou vender não. Agora eu vou terminar ele e guardar ele como relíquia. Único dono? Não, segundo. Segundo dono. Mas agora vai ser, né? É. Último dono? Último dono. Da hora. Suspensão, o que você usa aí? Fixa. É fixa mesmo? É verdade, galera? É verdade. Como é que é? Tu mora aqui? Moro, hein. E anda de boa? Não encosta em nada. Eu falo pela questão do asfalto, das pedrinhas. É, tipo assim... Já perdeu algum pneu ou não? Não, nunca. De boa? É, igual eu falei pro menino, de três anos que eu tenho o carro, só furei dois pneus e nem foi desse carro. Dois anos? Três anos? Três anos de carro. Olha, tá bom aí, tá econômico demais, né, mano? É de boa. Cara, que da hora, velho. Só com um pneuzinho novo. E você trabalha só com estofado mesmo? Antes eu fazia bolsa, né? Bolsa de lona de couro pra minha mãe, que minha mãe já tem loja disso. Aí eu já peguei a mãe da costura. Fiquei olhando os bancos de couro, falei, velho, eu quero fazer esse banco. Então esse aqui foi o seu primeiro carro feito com banco de couro. Aí você vai começar a trabalhar com isso agora. Ele me deu a minha profissão, esse carro. Que da hora, mano. O cara não fazia banco de couro. Ô, tem um louco ali. Olha aí, família. Olha o interior desse carro aqui, velho. Bancos impersonalizados. Esse modelo de costura aqui, eu pus o nome dele de Aquaman. Aquaman? É. Tem vários modelos. Eu olhei aqui, o teto também é diferentinho, velho. Foi, eu fiz um personalizado nele. É tipo de bar, né, velho? Isso. Bar antigo, bar rústico, né? Mano, você mudou o seu carro completamente no interior. Completamente. As peças dele, igual o volante ali, não tá concluído. Porque eu quero volante multifuncional. Fiz as pinturas internas, especial. Como é que você pintou esse carro, velho? Essas partes de plástico aí? Desmonta tudo. Aí eu fiz um curso lá pra pegar certinho. Porque se não for um serviço forte, acaba arranhando e sai na tinta, né? Aí é toda uma preparação. Chega a lixar? Fundo PU, lixa, desengraxante. É igual pintar o carro por fora. Cara. Só que aí você bate um verniz fosco. Sim. Porque aí não brilha. Dá, brilho fica para demais. Eu já fiz com um cara uma vez que tentou fazer pra mim. É bater o brilhante. Aí refletia no para-brilhante. Não, aí é ruim demais pra dirigir, mano. Dá não, pai. Aí, galera. O cara fez tudo, velho. O chão, ó. Fica mais fácil de limpar. Tô bem que não tem nem tapete aí. O tapete, falta terminar. Ah, você vai fazer um personalizado também. Eu pus esse som faz poucos dias, semana passada. Tava esperando pra montar. Cara, que interior massa, mano. Parabéns, velho. Onde que vai, povo, elogia. Porra, agora o teto. Eu me apaixonei no tetinho, velho. Desse jeito dá pra fazer de qualquer estampa. Você viu, Michele, o teto que ele fez aqui? Deu pra ver que é a bordinha. Você gosta muito de cachaça? Não, bebe não. Pode chamar no pizza. Ele tá disfarçando, tá? Eu vou mandar no pizza e rifa pra galera que a galera vai gostar. Ele não quer desfazer desse carro não, filha. Não, depois dele pronto, você não tá entendendo não. Cê é louco, filha. Aí. E esse som foi montado na M nesse mesmo? Essa loja é aonde? Eu comprei pelo Marketplace, tava no preço em bacana. O madeiramento, então. Você comprou já pronto. Foi. Mas você achou novo demais, velho, sortudo. Pois é, todo dia eu pesquiso à noite pra ver se eu dei sorte. Nunca mais achei outro. É mesmo? Todo dia à noite, mano. Todo dia à noite. Ou LX? Tem BMX também, tem BMX. Eu fico pesquisando. Caralho, velho. Massa demais, velho. Cara, você achou o madeiramento muito liso. Aí você fez o resto do acabamento da cor do carro, né, velho? É, pra ficar tudo igualzinho ali atrás também. Que nome dessa roda é? Do novo Polo? Eu acho que é do Polo, isso. Polo Virtus. Tudo é igual, né? É do Virtus, mano? Do Virtus. TJ! Me dá um autógrafo, TJ. Galera, vou botar a foto do TJ aqui na edição aqui. Caralho, igualzinho, mano. Cara, que da hora. Som, vamos falar do som. O que você tem de som aqui, velho? Som eu tenho. Esse vai levar esse mesmo. Quatro Power Vox. As portas. 69 Snake. São quantos de cada lado? São sete. Sete, quatro tweeter. Módulo, o que você tá usando aqui? Módulo, os bandas. Tudo banda? É, as bonitas. Mas é top também, velho. Grandona, assim, ó. Tudo pretinho. Sim, combina com o carro. Isso. Da hora demais. As bandas aí, ó. Ainda falta muita coisa nele ainda, mas... Esse Power Vox é o de 800? É, de 800. Bota aí pra tocar alguma coisa pra nós curtir. É, né? Eu imagino. Pode fechar aqui pra dar um grave maior? Pode, na hora. Só pra nós... Qual o tamanho dessa caixa, menino? Caralho, é grande demais essa caixa. Galera, gosta do fluxo. Ninguém que mamãe não gosta. É, DJ Max, ou Alex, Benaga. O que me amou? Cano, DJ Max, ou DJ Alex, Benaga. O que que tem? ela vai ter que sentar vai ter jeito não mano, só tem que parabenizar pelo seu projeto totalmente diferenciado não tem nenhum igual no Brasil procurei foi isso não tem, mano você ainda vai voltar aqui, não vai? claro então vai ser outro já aquela logo do Banca ali é do Corvette? é do Maserati maserati, né? é, só que eu tirei o redondinho que cobre ela pra não ficar tão parecido, né? porque não é e eu também não queria pôr Vox, não queria pôr mais Fax isso, botar uma parada diferente tem um Voyage que eu fiz ele, eu pus foi estilo doido foi? ficou legal? os caras até marcou demais da hora, velho cinza do compasso com azul cobalto inteiro, cara e agora você tá trampando só com isso mesmo? só com isso porque aqui ninguém mexia agora você vai ficar rico ele rindo lá o cara não aproveitiza a vida do cara o cara rir, mano caro, amigo é foda então é isso obrigado pelo valeu pelo like pela inscrição e por estar aqui também pode abraçar com uma olhadinha que isso, aí você gosta tamo junto é Novo Misturado até o próximo vídeo sempre às 11h45 da manhã valeu fechou ai que gato demais eu beijos todas as não ? não 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 é